Música Fala galera, quem fala é o Peck E sejam bem vindos ao episódio número 67 É de nossa série de Minecraft Revolutions Junto com o moço Mike Fala galera, aqui o moço Mike, junto com o moço Peck Que moço que você tá doido Mike, você tá doido, me prova que você tá doido Ih rapaz, até tava um jogo, me prova que você tá doido Você tá doido mesmo, você tá doido Tira lava, tira lava Eu não tenho balde Coloca um bloco Roof, tampei E galera, no vídeo de hoje, a gente vai continuar Mike, a nossa exploração com o talmometer Sobre os blocos No caso, sobre os elementos, os aspectos De cada bloco aí que a gente conseguiu encontrar A gente achou vários e vários elementos No último episódio, né moço? A gente encontrou bastante Achou muito, achou muito Esse aqui é o elemento, esse canistra aqui É, você tem certeza que ele vai funcionar? Vai funcionar, certo E aí Mike, eu descobri vitreos E vacos Ó, e galera, uma coisa Vacos e bois, você não descobriu não? Ui, um coração, hein Um coração, eu deixei Ih, rapaz Olha essa lava Vem cá, vem cá também Vem cá, tá me seguindo Antes, galera, é o seguinte Não sei se vocês lembram Mas no último episódio O Mike conseguiu Escanear O que ele tá segurando na mão dele ali, ó O que ele tá segurando na mão dele ali, ó Esse tomate aí E aí que tá Eu não consegui Escanear a minha maçã Mas a galera Explicou nos comentários O que ocorreu Por quê? Porque a galera dos comentários É uma pessoa esperta São pessoas espertas Eles se entendem Isso é o que falaram, Mike O que acontece O poder da maçã É tão grande Que o aspecto dela E as coisas que ela utiliza Os elementos dela São tão grandes E tão magníficos Que infelizmente O nosso conhecimento atual Não permite a gente entender E compreender É aí que tá Enquanto tomate Então fala, fala Não, suco de tomate Você não precisa entender Você precisa amar Nem vem Nem vem que você desculpa Que você tem que amar Não, vem cá, vem cá Não, o que? Gostaria nesse trem aqui também Esse fogão Fogão? Fogão Segura o shift Esse é besta Olha, eu consegui Saxon Perdi tio Perdi tio Perdi meu tio Perdi meu tio Mike, será que o baú Dá pra gente escanear? Não dá Vou escanear tudo Deixa eu pegar Essa tocha Que já escaneei Já tocha Mike, vamos tentar Fazer umas coisas diferentes É Aí que tá Aí que tá Vamos matar o mob E tentar escanear o mob, ok? Será que tem como escanear o mob? Sim, porque se não me engano A gente tem que escanear Algo relacionado à vida Eu sigo pra descobrir Os outros elementos Pra gente poder ganhar Research points Porque vamos supor Além de descobrir o elemento Galera A gente tem que ganhar research points E pra ganhar research points Você pega E escaneia algum elemento Vamos supor Se eu for escanear um elemento Que eu já descobri Deixa eu pegar aqui Sei lá Cobblestone Ou stone Vocês vão ver lá Que tem, sei lá Pedra E eu tenho um ponto de pedra Entendeu? E esse ponto Eu posso usar ele Pra descobrir novos elementos Juntar elementos E também Descobrir novas Novas teorias Fazendo pesquisas E resolvendo aqueles puzzles Entendeu? Então vem cá Vem cá Vamos matar um bicho Então a gente pode ir No buracão lá Que o filho fez Então esse buracão do filho Você acha desgraçado Esse buracão bom Você entra no negócio Que tem um negócio gigantesco Cheio de mob Meu Deus Eu não consigo chegar a nada Ai rapaz Eu não consigo Nem eu queria escanear Escanear o laringa Eu não posso Mike Me deixa escanear o laringa Laringa não tem como Você escanear ainda não Desce aqui ó Rapaz Laringa dos moleques Desce, desce, desce Descendo Ihuuu Mas tem certeza Você tem certeza? Tem certeza Dá pra escanear de longe? Ó você jogou a flecha Me corta o escanear a flecha Ih rapaz Mike não dá pra escanear o esqueleto Vamos matar ele Vamos pegar Vamos pegar o que ele possui Pera aí Escaneia o que ele possui Ih rapaz Mike tem muito móvel aqui Pega os homens pra pegar Rotten Flash Ih rapaz Os lumens dá pra escanear também Ai Mike morri Ó o seguinte Vamos ver se tem Rotten Flash A gente tem armadura até hoje Mike a gente precisa escanear Rotten Flash Que eu acho que dá pra descobrir A vida entendeu Sabia? Rotten Flash com a vida? Não tipo Não Rotten Flash Mas por algo que possua a vida Tipo uma semente Um alimento Algo desse gênero Tem eu nem entendo Se não me engano Vitus Eu acho que seria Vitus Se não me engano Seria Vitus Que seria vida Então eu vou limpar meu inventário aqui Porque eu tô cheio de baboseira Que não tem espaço Se eu limpar Você vai descer aqui de novo não? Você é besta? Não vou descer não Mas infelizmente Obteve uma falha no engano aí Churrou Tem frete Não tem como escanear não Eu vou até subir de novo Deixa eu guardar esses tranks Que eu não vou utilizar Galera Porque eu tô guardando Esse local aleatório Porque quando o cara é bom Eu tunife Pera aí Onde você tá guardando isso aí? Tô guardando aqui no lugar Aqui ó Vamos pegar então Eu vou pegar aqui uma sepulis Galera pra gente testar Eu vou também pegar Cadê a seed normal Mike? A gente não tem seed normal? Ah não tem Aqui ó Rapaz Não tem não Se pegar seed normal Nesse modo é difícil galera É porque Opa Opa Aqui tem rota em flecha Aqui tem carne De vários animais Pegou seed normal Ah tá Então vem aqui ó Eita Por que que eu põe esse vidro aqui moço? Quebrei faz tempo Ah tá Então eu vou dropar no chão aqui A galinha Vamos ver se a gente consegue escanear a galinha Ixi Não dá pra Não Eu não tenho ainda todo o conhecimento Pra aprender isso aqui não Vamos ver a sepulis Se a semente também dá não A semente também dá não A sepulis Eu não tenho conhecimento Eu acho que hoje a arena dá hein Eu não tenho conhecimento de nada Diz isso galera Diz isso Aí que tá Mike A gente não tem conhecimento de nada Por quê? Porque a gente ainda tem que aprender Esse conhecimento Como que a gente aprende galera? Como que você estuda no colégio? Com livro Com livro Então a gente vai ter que fazer Mike A nossa varinha mágica Pra gente poder aumentar o nosso nível de conhecimento Relacionado ao Towncraft Porque senão galera A gente fica parado no tempo Entendeu? Parado no tempo pra sempre Porque senão eu não aprendo nada Não consigo progredir E aí ramba Ih Mike Até hoje tem a fumaça aqui E daí não funciona galera Então a gente vai fazer Fumaça até hoje Tem a fumaça até hoje aqui galera Mas então Moço O que que ele vai fazer agora? Seguinte Eu vou te explicar Ó Mike Já viu Harry Potter? Já viu Harry Galera o Mike não gosta de Harry Potter Ai que agonia Gosto mesmo Agora que treino não Fala mesmo Nossa senhora Quem não gosta de Harry Potter Meu Deus do céu Tem que manter a distância dessas pessoas Mantém 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 Fica longe Chega aqui perto não A Carla E o O Carlos tá nesse baú aqui Sai daqui Você matou duas vezes? Tô ficando brava Galera O Mike Ele falou Não fica perto de mim Ele tava perto de mim Galera Fiquei bravo agora Mas galera Pra gente fazer nossa varinha A gente vai precisar fazer esse aqui Esse Iron Cap Se eu não me engano A gente bota o que? A gente vai precisar de madeira E tem madeira onde? Madeira tem lá fora Achei madeira Achei madeira Esse baú aqui Que tem marble Olha galera E como a gente tava falando No Harry Potter Como que funciona Não é você que escolhe a varinha É a varinha que escolhe você Entendeu? É isso Sabia disso não Sabia disso não É então É que nem a gente Se olhando pra mim Com esse óculos Eu tô prestando atenção no seu ainda Eu sabia disso E ó Agora abre o baú Pra fazer no caso Nossa varinha A gente vai fazer assim Dessa maneira Opa Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Eu não sei se é assim Tem que ver Provavelmente eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada Nossa Eu consigo fazer dois iron cap É dois iron cap? É Colocar um na ponta do outro lado Ah entendi Por isso que eu acabei errando então Perdoa Então vamos colocar aqui então Ó o Mike É que tem um crafting aqui no jogo Que normalmente Se eu não me engano Pelo menos na versão passada É O town crafting não era Não era compatível com o Ney Não Agora é Só alguns itens É enfim Só a varinha Então a gente coloca daqui O outro lado assim? Era o cap do outro lado Não Do lado não é Ah sim Perdoa Aí ó Então a gente fez galera Um iron cap do Wooden Wend Que é a varinha Vou pegar o meu É varinha normal Mas sabe como que faz esse iron cap? Sei Só bom Então é com iron nuggets Então tô aqui Então galera Eu fiz essa minha varinha Essa minha varinha É a varinha mais poderosa do mundo Como que é poderosa? Você esqueceu da varinha xerê A varinha xerê galera É a varinha mais poderosa do planeta Mas ó Eu vou matar o Mike em um hit Ih 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 Você é besta? Vungarde Vungarde leviana? Chabada Você é leviana Mike? A Tegu Minato Strullion Para de gostar em mim Eu vou morrer Eu vou morrer Você não tem nada Que esse negócio aí pode Fica falando os nomes São os poder Eu tô vendo o que não Eu tento reproduzir esses nomes Mas eu tenho certeza Que eu falo errado Mas então galera Fazendo essa varinha agora A gente tem a varinha Porém a gente não sabe Como mexer nessa varinha Não sei se vocês não viram Mas no canto Superior esquerdo Eu tenho uma coisa bizarra Eu tenho uma coisa bizarra Né Mike O que é aquilo lá? Isso aí se não me engano É o nível de energia Ok Ah eu posso pegar energia de luz Fogo e colocar na varinha Eu não sei Talvez sim Talvez não E tal Eu lembro que também Tem uma coisa que a galera Falou nos comentários Que tem aquela energia ruim E energia boa Que você produz Vamos supor Se a gente quiser produzir Algum item de magia A gente vai Infelizmente aí Criar uma energia Tanto ruim quanto boa E a gente não pode Essa energia negativa É Ficar muito em excesso Nessa região do mapa Porque você sabe o que acontece O que moço? Galera Vai ficar tudo podre Assim os itens Tipo a árvore Esses negócios Vai espalhar Os bichos meio que mal Porque tem muita energia negativa No ambiente E vai consumir toda a fábrica E vai acabar tudo Sim Chama Tente O nome desse bioma galera Tente Ele é todo roxo A gente já mostrou Em vários episódios Se não me engano Não na revolução Na Minecraft Guerra Eu tenho certeza que sim Não sei se na revolução A gente já tipo Encontrou ele Mas a gente É essencial galera Que a gente não produza Energia negativa E tome cuidado Com o tipo de energia Que a gente tá mexendo Vocês vão perceber galera Que dependendo Com o tempo Você vai começar a chover do nada Começou a chover do nada E vai aparecer uma mensagem no chat Ou do nada A gente vai ficar com poison Tipo do nada mesmo Andando pelo mapa Tipo pá Poison Mas tem lá dentro O pai do Gutin galera É o rei do mal O Toin Ele traz muita energia negativa Sim O Toin galera Ele funciona como se fosse Um catalisador De energia negativa Então a gente colocando ele aqui Ferrou A energia negativa Ele vai abraçar Ele fala assim Vem cá É aí que tá Mas será que o Gutin É uma energia negativa É aí que tá O filho do energia negativa É mais negativo ainda Então o Gutin é negativo Demais na conta E o Gutin então tem aquelas barrigas negativas Tem Ih rapaz Agora eu entendi Porque o cara se apaixonou por ele Não gostou do pump Ê pedrão hein Galera não basta só ter Enfim Vamos lá então Mas agora a gente precisa fazer Um bookshelf Um bookshelf Você vê se tem venenado Eu quebrei o Ai que raiva Eu quebrei aqui Ah nem moço Eu quebrei o livro Mike Não agora vai ter que usar a varinha Num desse aqui ó Eu peraí Eu vou guardar Eu vou tentar fazer o crafting de novo Não sei se vai dar certo Como que é o crafting que faz? Enfim eu não sei Você faz um sanduíche Faz um sanduíche Coloca aí Coloca o livro lá no meio Ah o livro vai no meio Não é o contrário É Você é besta? Ah e coloca no caso Uma dele em volta Ah tá então Coloca mais Quero um também Você quer um original Um original pra você? Pronto Quero original Aí ó Foi pegar Peguei Pegou? Peguei Aí boa Então galera A gente tem aqui o bookshelf A gente coloca na mão E a gente já vai fazendo aí No caso O nosso primeiro poder A nossa primeira magia Mike Então ó Quando a gente colocar no chão Ó A gente só clica no chão Você fala a palavra mágica Você fala a palavra mágica Júvidas É Júvidas Vai Vai ser primeiro 3, 2, 1 e Júvidas E ó que informou Caraca Galera Conseguimos o nosso Talmudicone Eu não sei como que pronuncia Esse nome é diferente É muito louco E o que que ele é Mike? Ele é o livro de magias Universais do Talmudicone O seu guia pelo mundo Lindo da magia Sim O mundo onde os bens Serão dados a você Não faz sentido Mas galera Tudo que a gente precisa aprender Descobrir E saber Sobre o modo de Towncraft Vai estar escrito aqui Ou vai ter aí Umas dicas Para a gente aprender E descobrir ao longo Da série Então se eu pegar o livro E clicar com o botão direito Vocês vão ver que ele vai abrir Um menu muito diferente Do Towncraft 3 Que a gente utilizou na era do futuro Não é Mike? É muito aprimorado Não é moço? É aprimorado mesmo Tá bonito hein Esse livrão hein Tá bonito demais E ó Aqui a gente pode ver E por temas Vamos supor Tem vários e vários Isso aqui galera Isso aqui é tudo É com o que fala Eita deixa eu voltar aqui Eu tô clicando sem querer Nossa e ele vai dividir em partes Galera É arte Que é meio que Magia assim Tem tecnologia galera Dá pra criar máquinas Com esse sistema de magia E tem uma que é mais avançado E tem o Sky Alchemy Que eu não sei como que é isso aqui Que pelo jeito é meio louco hein Alchemy é dos céus Não sei Mas então galera O que acontece Todos esses itens que estão em branco aqui A gente já descobriu Se eu não me engano Se eu não estou enganado E aqueles itens aqui Que no caso estão mais escuros Aqui Esses ícones mais apagados aqui A gente ainda tem que pesquisar E descobrir eles Mike Aí que entra essa questão aí Do crafting E do puzzle Que a gente vai ter que resolver Pra poder conseguir descobrir Esses elementos Vamos supor Se eu quiser simplesmente Vamos supor Que a gente quer fazer um golem E pra fazer o golem A gente precisa fazer um crafting Que precisa de 3 blocos de iron E 2 ouros É um crafting simples né Mike Parece até que a gente pode fazer ele agora Não é? Parece que pode mesmo Mas não pode Sabe por que? Pode não Porque a gente descobriu como fazer Isso exatamente Tô esperto hoje Tô rápido Você tá rápido mesmo Então a gente tem que chegar aqui No golem manse Que sabe como que fala isso aqui A fazer o hungry chest Depois fazer isso aqui Depois fazer isso aqui E depois fazer isso aqui Entendeu? Então a gente tem que ir por etapas e tal É bem legal É muito da hora E eu acho que É um mod super interessante de mexer Mike E bem didático né moço? É bem didático É bom É bom Então vamos começar Mike Seguinte A gente já fez aqui no caso A nossa varinha E o nosso livro E a gente precisa fazer mais duas coisas Que é muito importante Seguinte O que? A gente precisa fazer Mike A nossa mesa de trabalho Por quê? Porque como que a gente vai trabalhar? Hum Se é uma mesa de trabalho Isso é verdade Não é verdade? Você tá gravando algum vídeo aqui agora Você tá debaixo de uma mesa de trabalho? Eu tô debaixo Não é de eu tô em frente A mesa de trabalho Então Se não tivesse uma mesa de trabalho Você ia estar em pé Não ia estar em pé? Eu ia estar em pé Senão no chão E você ia conseguir gravar o vídeo? Ia não Então galera Precisa ver o vídeo Porque eu tô na mesa de trabalho É só por isso galera Não se enganem Mas a gente vai ter que fazer Mike Uma table Que no caso seria uma mesa Então eu fiz duas aqui ó Fiz duas mesas aqui Ih rapaz Faz uma mesa Não se vê pra mim também né Aí pronto Não é só uma Porque a gente pode A gente pode dividir aquela A gente pode dividir a mesa né Sim Vamos achar um lugarzinho provisório Pra gente poder fazer isso por enquanto? Colocar aqui fora Aqui fora Depois a gente constrói um lugar mais bonito Um negócio mágico e tal Sim Então vamos colocar aqui ó Então a gente colocou aqui as duas mesas galera Aí que tá Isso aqui não é uma mesa de trabalho ainda Por quê? Porque a gente ainda não tem o que? Os materiais pra gente poder escrever As pesquisas E as anotações Que a gente vai conseguir descobrir Ao longo do tempo Então a gente vai ter que fazer Mike Aí se não me engano Como que é o nome Tem que ver aqui no Scribing tools Scribing tools Isso aí mesmo Mike Que é como se fosse aí Aqueles Aqueles canetas com pena né Mike? É caneta com pena Tinta e tudo mais Sim Você quer fazer ela? É bem simples de fazer Precisa de uma pena Um ink sac E um glass E esse glass aqui Que precisa de Glass fial Sim Mas se não me engano Pode fazer com outro tipo de glass É pra eu fazer com glass bottom O que você falou? Pode fazer com glass bottom Pode fazer com glass bottom? Então pode ser Eu tenho glass bottom Ah eu tenho glass bottom aqui Ah então pô É muito mais fácil de fazer Você lembra do meu suco de tomate galera? Então foi pra isso que eu preparei Hum Uma boa ideia Mike Você tem ink sac e Já fez já? Não Tá ouvido aqui Mas rapaz Você tem que achar a folha E a ink sac Bom A ink sac é fácil E a pena Você acha fácil a pena? A pena eu acho Se quiser usa a internet Pra poder comprar uma galinha Mike Então vou aqui pegar meu ink sac Ok? Cadê? Eu não tô achando que o ink sac Os polvos foram extintos É eu acho que o polvo morreu galera Você achou a pena né? Achei a pena Peguei três penas Será que dá? Sim pô Dá e sobra A gente só precisa de um Eu peguei dar com o WhatsApp Se não engano Ela pinta também Não pinta não? Pinta Eu vou ver se a gente tem no baú aqui Mike Ink sac Provavelmente a gente deve ter Hum Então vai vai pra quando Que eu vou tentar achar os mobs Rapaz Não tem Isso aí tem um jeito Da gente craftar o ink sac Bora ver Com o negócio da tinta Ei Ei Nós é bobo hein Como assim? Com o negócio da tinta Dice Dice Ah verdade Pode fazer né Tô fazendo aqui Tô pegando Tô pegando Tô fazendo Enquanto isso eu vou ver Se eu consigo achar algum baú Algum ink sac Aqui Vamos ver se Pera aí Mike Tem uma Nossa eu achei Saber que tem uma Uma maçã diferente Você tá desaclarado Meu Deus Uma maçã diferente Eu quero comer essa maçã Preciso de fome Como não Como não Vai comer não Vou comer Galera Seguinte Enquanto a coisa do Mike O tomate É sempre aquela coisa A mesma coisa Que que é isso? O que aconteceu? Mike achei uma coisa no baú aqui Que negócio? Pera aí Pera aí Me acompanha aqui Vem cá Onde você tá? Tô aqui na frente Cadê você? Tô te vendo Tô te vendo Aqui ó Pera aí Encontrei uma coisa aqui Pode botar no chão? Pode Que que é isso aqui? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cê é visto? Que trem é esse? É um O Aurus Deu um Meio que o nome desse trem Foi o Scranton e Scranton Mas foi o seguinte Você tá encarregado aí De fazer Scranton Já fiz Ih rapaz Sou bão Quando o cara é bão O que? Me entrega Outro Niveson Outro Nivellison Ó E o Mike eu faço o seguinte Eu não mostrei pra vocês ainda Mas a gente vai ter que fazer Meio de trabalho E existe também Galera Uma crafting table Especificamente Pro mundo do Towncraft Como que faz ela? É bem fácil Segundo eu me engano Com a crafting table Você tem que botar direito? Não é Tem que fazer uma table Tem que fazer uma table Mais uma table Aqui ó Toma você escreve em tu Errei esse negócio aqui Errei esse negócio aqui Deixa eu só fazer uma coisa Dar uma correção aqui Antes que a galera Começam nos comentários aí Peque você é burro? Sou mesmo Sou burro mesmo Mike você é burro? Sou também Eu sou esperto Agora a gente pega uma table Separada Mike E clica com o botão No meio aí nela E pronto A gente faz aí Uma crafting table Hã? Essa varinha tá em cima Não eu tirei já Eu tirei ela já Aqui você tem um lugar Que você pode colocar um slot Ali pra ela Porque cada arinha Possui um vis Que no caso Seria uma carga de energia Olha aí Olha essa barrinha De energia da varinha A minha aumentou Você acionou Eu não sei Eu não consigo ver Porque tem Lá no canto direito De gravando e tal Eu não consigo ver Ih rapaz Mas eu não consigo ver Mas ó Mike Então a gente fez aqui A nossa crafting table Especialmente pro mundo do Towncraft E aí gente Colocando esses scribing tools Clicando com o botão direito Aqui ó Na mesa de trabalho A gente consegue fazer Nossa research table E aqui Mike Você pode ver todos Os elementos Que a gente acabou descobrindo Ao longo desses dois episódios Olha aí Nossa que legal Ar Água Fogo Luz Order Regularidade Pureza Vitros Que é cristal Vidro Sim a gente tem um monte Mike E aí a gente pode juntar Os elementos Pra descobrir alguma coisa Eu vou tentar fazer um teste Aqui galera Misturar água com fogo Aqua Ignis Que que funciona Deu alguma coisa Eu acho que vai fazer pedra Mas a gente já tem pedra Por isso que eu acho Que não vale muito a pena Mas vamos ver se a gente consegue Misturar terra Com pedra Que que dá Nada Então bom Mistura terra com água Que vai dar alguma coisa Terra com ar Água Terra então Com água Vamos ver que vai dar Bill galera Descobrimos então Ó Mike Descobrimos o Invictus Descobrimos a vida Mike Falei pra você Credo Sou bom hein Olha só galera Que que a gente faz Ó Tacana eu acho que Mike A porquê A porquê no chão E escaneando ela Vai descobrir vida Não não deu certo não Vamos ver se a gente Conseguiu tacar Taca sementes Mike Taca semente de alguma coisa Semente semente Joguei Sapling Porque a gente vai descobrir A vida no caso Vamos supor Os alimentos Ó descobri Mike Descobri Eu descobri Granul Mas eu não descobri Mas você descobriu o Vitor já Descobri aqui Tem um item galera Que meio que dá pra modificar Tipo eu aprendo mesmo Que que é o pack Tem um item que faz isso Tem Um livro Compartilha do Tom Tem um Como que é esse livro Não sei Eu tenho que Ó descobri agora Descobri também Descobri também Ih rapaz Boa moço Boa boa Então ó Seguinte galera Aí que é da hora Então boa Então já progrediu bastante No mod Mas infelizmente A gente vai ficar por aqui No próximo episódio A gente vai fazer Esse primeiro puzzle Pra resolver E já conseguir Já fazer pesquisas Mike E desenvolvimento Sobre o Tom Crash Pra gente poder fazer aí Os golems Pra gente poder ser Os garções do casamento Né moço Sim vai ser bem legal Então até o próximo vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado E falou Falou Uh uh Tchau 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 Tchau